A Febra Bonita do Mundo Me convidou pra sair A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra entrar A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra subir A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra ficar A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra sair A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra entrar A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra subir A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra ficar E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua Vou iluminar todo o meu quintal Êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua A luz iluminou todo o meu quintal A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra sair A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra eu entrar A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra subir A mulher mais bonita do mundo Me convidou pra ficar E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua Vou iluminar todo o meu quintal E êxtase, êxtase total Vou embandeirar toda a minha rua A luz iluminou todo o meu quintal Vou embandeirar toda a minha rua Vou iluminar todo o meu quintal Voou em bandeira toda a minha rua A luz iluminou todo o meu quintal A luz iluminou toda a minha rua A luz iluminou toda a minha rua